Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h41 da manhã do dia 10 do 10 de 2003. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer. O que eu falar aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto, tendendo ao positivo do portfólio. O volume também misto, alguns ativos com bom volume, outros com pouquíssimo volume. A gente foi às compras, tivemos a compra de pets nos 404 hoje, com mais energia para caso tenha derretimento em preço, para comprar, atuar ali na compra de outros ativos. Acontecimentos, a gente teve o CEO do Nubank dizendo que acredita no Bitcoin, abre aspas, é diferenciado de todo o resto, fecha aspas, algo que me faz dar mais uma recuada frente ao ativo, no caso, o Nubank. Não acho que a visão do Bitcoin como algo positivo ou investível é um problema para qualquer um que tenha controle sobre uma operação. Então, o Nubank ali é mais um passo atrás com relação ao ativo. Intelbras comprando 55% da colombiana, a Lume é uma compra de 24 milhões de reais, não é nada absurdo, nem grande demais, nem nada. A operação ali de segurança eletrônica, redes, comunicação, automação predial e gestão de energia, basicamente casado com o que faz a Intelbras aqui no Brasil, mais uma expansão aí. A Pix batendo novamente recorde de transações em um dia, 160 milhões de transações. Fontes afirmando que a Eletrobras tenta vender a participação na ISACTIP, a TRPL, nada confirmado ainda. O Magazine Luiza lançando o seguro de saúde próprio junto ao BNP Paribas. A gente tem ali basicamente uma tentativa de monetização da base de clientes, a gente vê a mesma coisa acontecendo, o mesmo movimento, apesar de situações muito diferentes, mas o mesmo movimento acontecendo com a Marissa, eu não vejo como uma coisa mais interessante, mas é algo que a gente vai observar como continua. Fontes dizendo que a Anima avalia a venda da São Judas, a operação negando veementemente hoje cedo. Não sei se foi veementemente, veementemente foi mais eu brincando com qualquer outra coisa, mas negando a tentativa de venda da São Judas. Petrobras falando em não deixar volatilidade do petróleo afetar preço local por hora, dado justamente o conflito com a invasão do Hamas ali a Israel. E aí a visão sobre o conflito afetando a economia, investimento e tese, tirando toda a parte de humanitária, de razão ou não razão, continua a mesma de ontem. Não vejo alteração relevante na economia real ou nos ativos do portfólio com a invasão, com o conflito no Irã. Está o Irã, não no Irã, desculpa, em Israel e com o Hamas. O Irã é dizendo que não tem ajudado o Hamas na invasão, o que mostra justamente a tentativa de não se envolver na guerra, o que é mais um ponto que não deve causar nenhum efeito mais negativo. Está autoridades ali do Hamas já falando em disposição para diálogo. O Hezbollah, que está lá no West Bank, lá na parte norte, com algum contato bélico com Israel no West Bank. Mas ainda assim, algo muito tímido, os Estados Unidos movendo um porta-aviões para a região justamente para a supressão de estímulo, de envolvimento de terceiros naquele conflito, o que deve justamente arrefecer os ânimos da tentativa de talvez esticar aquela guerra. O Hezbollah é bem mais preparado do que o Hamas, o que seria algo que iria intensificar consideravelmente a guerra. A autoridade de inteligência do Egito dizendo que Israel ignorou avisos de que o Hamas planejava algo grande. Israel afirmando já ter controlado a borda de gás e justamente, basicamente, bombardeando consistentemente a região mais próxima da faixa de gás. Então, uma continuidade no que tange a parte de avaliação de investimento, uma continuidade do que a gente via antes, não vejo como algo que tenha grandes consequências para o portfólio. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia Azul, a Pets Açaí, BR Partners, a Odonoprev, Minerva, Guararapes, Lojas Renner, Alpargatas e Multi, a antiga Multilaser. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o investimento com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com seleções aqui da live de ontem no canal. Valeu, galera, beijão!